Equipa conjunta prende careta no motor nebe habitante Balunfan e Tassitolo. E a fulãn irakliuba, governo li húsi equipa conjunta prende careta sanulo ressin hitu, húsi ambiente balunfan e Tassitolo, tamba contra a ordem pública. No iesabdo semana ne, careta no motor sirane entrega ona banain, tamba selu ona coimas. Prende iha fulãn irakliuba, motorizada sanulo ressin hitu, careta hitu. Nenai nsera mactura eleita bot serne sorigna ba, maluco sere ne, sere tau material serne, transport serne, e a rea tassitolo e a tassi ibo. A rea neita tau quadro tiana, aviso ne, maius de 2019. Decreto leia ne mou se é 2018, 2008, foi enta a primeira alteração. E a fulãn irakliuba, comandante transit, comandante squadra, comandante dele organiza, e a fulãn irakliuba, e a fulãn irakliuba, e a fulãn irakliuba. E a fulãn irakliuba, e a fulãn irakliuba. E a fulãn irakliuba, saitea, liuutea semana, tamba fila fali. Saitea, e a fulãn irakliuba, unico dalan se ato tegi aplica do ne, decreto leia 3, neba, sida dao ser hot. A giraめ passar, ou ente a fulãn irakliuba, e a fulãn irakliuba, A sida que saiteu, saitea se administrate o lixo, irakliuba, perspicata no padrão terrasco, darakliuba, saite, e irakliuba, rea muniuba. Além de ne equipo conjunta, mocerai la operação, ba transporte publico, 개선, bis, no anguna, nebe maihusi, município, de Bela,A,Pare, yrit terminal. O Banacoto está aqui para o trânsito terrestre. Está no checkpoint de Calan. Primeiro, para o Bispo, que é o Bobonaro, o município de Covalima, Suá, o município de Manafagi, Sáme. Para o LMLOI, o município de Lautem, Los Palos. Para o LMLOI, para a Estrangeira União, para a Campo Umbar União. O Banacoto está aqui para o LMLOI. O Banacoto está aqui para o LMLOI.